Por nada é mais forte Ela é tão sonhadinha, mas parece velha moça Quando vai dançar, não pode sentar com o corpo O vasco por cima, vai fazendo gostosinho Devagar, devagarinho, devagarinho Devagar, devagarinho Toda essa cozinha, só da mão Devagar, devagarinho, devagarinho Vai dançando, vai dançando, vai dançando gostosinho